Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito aí do valor, junto né, acumulado de jogos que a Sony vem dando nos últimos meses, exatamente. Muitas vezes aí eu ouço reclamações, pessoas discutindo, pessoas dizendo que não vale a pena assinar a PS Plus. Apesar de eu achar que pagar para jogar online ainda é algo que não é do meu agrado, vale lembrar que um dos bônus que você recebe são os 3 jogos ou 4 jogos grátis que vem a cada mês. E a Sony tem mandado muito bem, e foram dados até o momento quase 2 mil reais em jogos na PS Plus até o mês de março. Então meus amigos, caso tu queira saber a respeito do que a gente tá falando, vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube nem traga vídeo pra ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, exatamente, né, estamos apenas no mês de março. Três meses, um quarto do ano de 2023 passado. E a gente teve sim um valor considerável até dito momento, sendo dado como jogos ofertados da PS Plus, né. Vale lembrar que só no mês, só no mês aí de janeiro, a gente teve, na minha opinião, três grandes títulos sendo dados. Foi dado o Star Wars Die Fallen Order, que custa quase 240 reais quando ele está fora de promoção. Foi dado o Axiom Verde 2, que custa 105 reais. E foi dado ali, é claro, o Fallout 76, que custa 200 reais. Somando esses três jogos aí, a gente tem já um número que, na minha opinião, é absurdo, absurdo, de quase, de quase 350 reais. Exatamente. Um número absurdo de quase 550 reais. E mostra como a Sony tá forte. Em um mês ela dá 550 reais. E não vem com esse papo de, ai, mas esse jogo aí, ele já foi vendido mais barato em promoção e tudo mais. Porque a gente sabe muito bem que, numa promoção, ele foi vendido muito barato. Nas outras, ele ficou ali com 30, 40% de desconto. Então, se hoje o Star Wars tá com um preço muito bom, maravilhoso. A gente sabe muito bem que isso daí é por causa do lançamento do Survivor. Quando o Survivor for lançado, provavelmente ele volta a ser lançado aí, quer dizer, volta a ficar em promoções, mas não em promoções tão fortes como essa daí agora, né? Então, só pra vocês terem ideia, no mês de janeiro a Sony deu 550 reais. Mostrando já que ela deu quase três vezes o valor que você paga pela PS Plus Essential aí, né? Na sequência, a gente teve o mês de fevereiro. Mês de fevereiro também é outro mês forte, né? Porque eles vieram com o Evil Dead The Game, que custa 199,50. Eles vieram aí com o Destiny 2 Beyond Light, que é uma DLC, mas foi dado como quarto jogo. E a gente sabe muito bem que o Destiny 2, ele é gratuito, mas as DLCs que são pagas. Então, achei até legal. Somando isso daí, já deu quase 290 reais em jogos. Trouxeram o Oli, Oli World, que é um jogo indie bem diferente, mas é um jogo bacana. E muita gente que recebeu ele gostou do Oli, Oli World, sendo bem sincero. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. E ele custa 160 reais, porque é um jogo mais novo, né? Um jogo mais novo. E aí, então, você tem aí, ó, 290 mais 160. A gente tá falando já de 450 reais somente no mês de fevereiro. E aí, pra completar, eles deram o Mafia Definitive Edition, né? O Mafia Definitive Edition, que é um jogo que custa 164,90 reais e é um baita de um game. Então, coloque aí na sua balança. Os caras deram exatamente mais de 600 reais em jogo no mês de fevereiro. E isso daí, novamente, 3 vezes mais o valor que você paga na PS Plus anual. Ah, mas eu não gosto de todos os títulos. Beleza, mas eu duvido que nesse mês, por exemplo, que teve aí, ó, um jogo focado na narrativa, com uma história bacana e gráficos bonitos, né? Que é o Mafia. Você teve o Olho Olho World, que é um jogo indie muito bacana. Você teve o Destiny 2 Beyond Light, que é um jogo frenético, shooter frenético. E teve o Evil Dead. Não vai ter nenhum que te agradou? Se não teve nenhum que te agradou, é porque tu só joga FIFA ou COD. Tá, beleza? Então, essa é a grande realidade. Então, outro mês muito forte mostrando que a Sony tá trazendo muitos jogos bons pra PS Plus. Essence, já que é o seu plano mais barato atual. E aí, a gente teve agora o mês de março, né? O mês de março, que pra alguns vai ser um pouco polêmico e pra outros não. Por quê? A Sony trouxe no mês de março o Battlefield 2042, que atualmente custa quase 300 reais, 289, 298,90. Preço muito cheio. Preço full. Trouxe o Minecraft Dungeons, que é um pouco mais barato, 83,50. E trouxe aí o Cold Van, que custa 300 reais. A gente não sabe muito bem, Cold Van é um jogo da Bandai, dificilmente eles baixam de preço. Exatamente. Então, nesse mês, a Sony trouxe a bagatela de quase 700 reais em jogos. E, caras, olha, o que eu quero mostrar com esse vídeo? Porque muita gente sempre falou, ah, e a Sony na hora que lançar a PS Plus Deluxe Extra, vai matar a PS Plus Essential. Vou ser bem honesto, viu? Esse é o melhor ano, pelo menos o melhor início de ano, dos últimos três anos, basicamente. Muitos jogos de PS4 bons estão sendo dados, né? Coisa que não ocorreu na época do PS3. Demorou pra jogos bons do PS3 serem dados. Mesmo depois do lançamento do PS4. E pra melhorar, todos esses títulos podem ser utilizáveis no PS5. E isso daí é um bônus. A retrocompatibilidade é excelente, né? Aí a gente tem, então, essa quantidade de jogos sendo dados. Muitos jogos, hoje em dia, eles estão sendo dados para PS4 e PS5. Tiraram um pouco aquela bauquice de exclusivo do PS5, né? Então, poucos jogos exclusivos do PS5 têm sido dados. Quando eles são dados, eles dão a versão de PS4 e a de PS5. E a quantidade tem sido muito grande. A gente tá sempre com três títulos e, às vezes, tocando em quatro. Então, a Sony conseguiu superar aquela barreira de quando a galera falou Ah, agora eu vou ter que pagar o plano mais caro, que é quase o dobro do preço da Essential Proterjogo Bom. Não. Muita gente tá tendo todo tipo de jogo. Olha só esse mês. Esse mês a gente teve um FPS competitivo. A gente teve aí o Minecraft Dungeons, que é um jogo de ação e aventura. E a gente teve o Cold Event, que é um Souls-like com estilo anime. Mostrando que a gente tem muita coisa bacana na PS Plus sendo adicionada. E, de valor, justificando facilmente, né? Facilmente o que você investiu no início desse ano, ou então no ano passado, que foram R$200. E lembrando que muitas pessoas ainda conseguem assinar a PS Plus com aquele desconto bolado, né? Pessoas que assinaram a PS Plus aí agora com 35% de desconto. Teve pessoas que assinaram durante o ano passado, né? Na Black Friday, que também contava com um baita de um desconto. Se vocês assinaram o desconto, então, nem fala. Mas o cara que assinou por R$200, ele já recebeu nove vezes mais só nesse início de ano do que ele pagou pela PS Plus. Foram dados até agora R$1.839,89. É um número absurdo. É um valor absurdo, na minha opinião, né? E eu tô bem satisfeito. Creio eu que muitas pessoas também vão ficar. E creio eu que isso deve ser uma coisa que deve se manter para os próximos meses. A Sony, sim, sendo bastante generosa com aqueles que continuam assinando o serviço. A gente sabe muito bem que houve um período que houve perdas de assinantes para a Sony. Ela conseguiu recuperar um pouco, mas ainda não conseguiu atingir aquele ápice que foi durante a pandemia. Provavelmente, essa melhoria nos jogos é uma das formas que eles buscam em fazer com que mais pessoas assinem e pessoas que deixaram de assinar continuem assinando. Não é mesmo? Bem, meus amigos, comentem aí. Desses quase R$1.900 em jogos, vocês gostaram de todos? Vocês não gostaram de nenhum? Vocês acham que baseado no bônus, nos 3, 4 jogos que estão sendo dados, vale a pena continuar assinando a PS Plus? Ou vocês acham que esse valor não é de verdade e que vocês estão cagando para os jogos? Você somente paga realmente para jogar online. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta o seu like e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou para alguém, aquele abraço e fui!